Olá pessoal, Luiz Fontes com vocês, embaixador da corretora FxGlobe. Neste vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre um assunto técnico chamado gerenciamento de risco. Muita gente não sabe o que é o gerenciamento, muito menos como elaborar um bom gerenciamento de risco. E para começar esse vídeo eu vou dar uma breve explicação para você do que significa esse termo gerenciamento de risco. Quando a gente está no mercado financeiro e principalmente quando a gente faz operações alavancadas, que é o caso do mercado de day trade, a gente tem que entrar em cada operação sabendo exatamente qual estratégia a gente vai executar, quanto de ganho a gente vai buscar em cada operação, quanto a gente vai aceitar perder, quanto a gente pode perder na semana, no mês, no dia, por hora, por operação, e por cada estratégia que a gente vai fazer. E tudo isso é o seu gerenciamento que tem que dizer, tem que deixar bem claro para você o que é que você pode fazer e até onde você pode fazer. Então gerenciamento nada mais é do que um termo adotado para a criação de um plano onde todas as regras por operação, por dia, por mês, terão que estar bem detalhadas, escritas nesse plano. Então é basicamente isso e a gente vai agora aprofundar com mais algumas coisinhas que eu vou passar para vocês para ajudar vocês a criar o seu próprio gerenciamento e assim fazer operações com mais consistência dentro do mercado financeiro. Então hoje eu vejo muita gente começando no mercado, principalmente no mercado de day trade, que vai usar alavancagem e dando uma importância muito grande para indicadores, para análise técnica, outros tipos de análise, mas não dando a importância devida para o gerenciamento de risco. E sem gerenciamento você não vai para lugar nenhum, não adianta você aprender inúmeras estratégias, achar que você é o melhor cara da análise técnica. O gerenciamento, o plano, a rota, aonde vão estar escritas as regras, para mim, é o que há de mais importante no mercado financeiro. Então se você está começando agora, se você já começou tem pouco tempo e ainda não sabe o que é isso, não está dando a devida importância para isso, pare agora mesmo e anota aí no seu caderninho, gerenciamento de risco. A gente vai agora aprender a criar um gerenciamento e a partir de agora seguir na risca para que suas operações comecem a te dar um resultado consistente dentro do mercado. Tá, Luiz, mas como que eu desenvolvo um gerenciamento adequado para o meu capital? Primeira regra, a gente tem que saber o que você quer fazer no mercado. O seu foco são operações mais day trade? O seu foco são operações mais longas? O seu foco são operações mais compro e esqueço, o famoso buy and hold? Então defina primeiro qual é o seu perfil dentro do mercado. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui que o seu perfil seja day trade. Se o seu perfil é day trade, se as operações são mais curtas, mais longas, quanto de ganho geralmente você busca em cada operação que você faz? Digamos que sejam 100, 150 pontos para um stop de 300 pontos. Então a cada duas operações que você faz positiva, uma negativa pode consumir isso. Então você precisa de uma assertividade de pelo menos 70% para poder ser lucrativo no mercado. Baseado nisso, a gente vai pegar o seu capital inicial, digamos que você comece com a quantia de mil dólares, e que você queira fazer de 1 a 3% ao dia. Vamos colocar 3%. Se você busca 100 pontos em cada operação, vamos dizer que você faça 3 operações lucrativas por dia, 300 pontos. Esses 300 pontos tem que te dar os seus 3% que você quer, 1% em cada operação. Então baseado nisso, você vai definir qual a quantidade de contratos ideal para cada operação que você vai fazer. Se você tem mil e você quer 1% em cada operação, você precisa de 10 dólares em cada operação. E esses 10 dólares para aquele ativo que você vai operar, sei lá, seja um par USD, JPY ou par dólar real, quanto de pontuação aquele par paga para essa quantidade de contratos que você vai entrar? Você vai fazer a conta para ajustar para que cada operação você ganhe esse 1%. Obviamente você pode perder também. Você sabe que se você perder 2 operações consecutivas, você vai perder os 300 pontos, o que vai te dar uma perda de aproximadamente 4, 5%. Então baseado nisso, você já sabe que você vai entrar para fazer 2 operações positivas, aceitando 3 operações positivas, aceitando 2 operações negativas. E se isso é o seu plano, você não pode fugir disso. Então criar um gerenciamento de risco é basicamente isso. É definir o seu capital, definir a quantidade de contratos, o ativo que você vai operar, a pontuação que você busca de acordo com o que você busca de percentual para aquele capital que você está operando. E a partir disso, colocar tudo bem detalhadamente em uma planilha e seguir ali anotações, dia por dia, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, respeitei, não respeitei, qual a estratégia eu fiz. Criar um plano realmente para que aquilo que você desenhou e planejou funcione para você. Então eu também vou falar para vocês algumas ferramentas que podem ajudar a você desenvolver esse correto gerenciamento. A primeira delas é o famoso Excel, uma planilha simples, bem elaborada, com todos os detalhes que a gente conversou há pouco tempo atrás, vão te ajudar a diariamente saber o que buscar, o quanto buscar. Hoje, plataformas profissionais permitem que esse gerenciamento seja exportado para dentro da plataforma. Então a plataforma já sabe qual é o seu ganho do dia, qual é a sua perda. Se você passar daquilo, ela bloqueia para que você não faça mais operações. As próprias corretoras hoje têm o que a gente chama de trader cockpit, onde você dentro do trader cockpit também pode colocar os limites de ganho, de perda, quantidade de contrato, para que a própria corretora bloqueie, para que você não fuja desse planejamento. Então hoje existem várias ferramentas que podem te ajudar, além do velho e simples e funcional Excel, que você também pode utilizar para seguir suas operações. mas lembre-se sempre que sem gerenciamento ninguém vai para lugar nenhum. Ninguém sobrevive no mercado financeiro sem ter um bom planejamento, um bom gerenciamento e sem seguir ele corretamente. Então essa é a minha dica de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.